Admir, de 48 anos, foi assassinado com vários tiros dentro da própria caminhonete no entroncamento da BR-364 com linha 1, na região de Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho. O corpo foi encontrado por populares que passavam pelo local. O carro ainda estava em funcionamento. Os faróis já estavam ligados e a vítima estava dentro do veículo, já sem vida. A polícia criminalística realizou a perícia e localizou um revólver calibre .38 com cinco munições intactas do mesmo calibre, mil reais em dinheiro, cordão de ouro, dando a entender que o crime não foi para roubar, mas sim de uma execução. A vítima era empresário conhecido pela região popularmente como Tiririca. A polícia civil já segue nas investigações. As marcas de Vaz Ferreira e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade, saiu Retox. Legenda por Sônia Ruberti